Galera do Som Automotivo, o seu canal de música, o chaveiro do boy, bota pra moer, aê! Amor, eu já tentei, mas não esqueço, com outra sou um homem infeliz, eu já estou pagando alto preço, pra desfazer o mal que eu te fiz, Por isso não desligue o telefone, me dê mais uma chance, te explicar, te vendo conversar com outro homem, Senti tanta vontade de brigar, fui dando porrada, quebrando tudo, me rebaixando, ele defendendo, o povo gritando, Mas eu fiz tudo, foi por amor, pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto, eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Pai, me chame de volta, me dê uma chance, de provar que me arrependi, Pai, diz que não importa, que se arrependeu, e ainda quer viver só para mim. Rasga essa viola! Amor, eu já tentei, mas não te esqueço, com outra sou um homem infeliz, Eu já estou pagando um alto preço, pra desfazer o mal que eu te fiz, por isso não desligue o telefone, Me dê mais uma chance, te explicar, te vendo conversar com outro homem, Senti tanta vontade de brigar, fui dando porrada, quebrando tudo, me rebaixando, ele defendendo, o povo gritando, Mas eu fiz tudo, foi por amor, pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto, eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe, por favor. Vai, me chame de volta, me dê uma chance, de provar que me arrependi, Vai, diz que não importa, que já esqueceu, ainda quer viver só para mim, Que já esqueceu, ainda quer viver só para mim, Não sei de onde vim, não sei pra onde vou, Perdi a memória, não sei quem eu sou, Tô preso num quarto, com gades de aço, Estão dizendo que matei por amor, Não lembro o que eu fiz, Ninguém eu matei, Meu nome não sei, Assinto com X, Meu Deus, não fiz nada, Que fosse errado, Não sou para mim, DJ Luzica, Põe o som pra derreter! Eles pensam que estão fingindo, Mas é a pura verdade, Perdi o sentido de tudo, Minha mente está apagada, Hoje é o dia do meu julgamento, Sou doente, Não lembro o passado, Não tenho nenhuma resposta, Certamente eu serei condenado. Olá... VINHA TÍVIA VINHA TÍVIA BOSCHU METRO VINHA TÍVIA METRO Agora eu quero ver a galera cantando junto com a gente. Eu quero ver a galera cantando junto com a gente. Minha mente. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho. Certamente eu sei condenar a luz. Ei, coisa boa! Obrigado, Badu. Que isso, meu! Que DVD lindo! O chaveiro do boy! Bota pra boer aí! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto também de arena Um vestido velho cheio de poeta Jogado no quarto com marca verde em música Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí o cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um bravo mais Sem minha querida O chave jogada no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acento a luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí o cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um bravo mais Sem minha querida O chave jogada no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Eu também não faço com meu grande amor Eu também não faço isso Eu também não faço isso Aô, saveiro do boy Bota pra moer Aê! Eu quero que risque O meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o revés Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não está disponível DJ Nilo Zinca Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone portar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar O meu telefone é o seu palhaço O meu telefone é o seu palhaço Eu quero que risque O meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o revés Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone portar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar O meu telefone é o seu palhaço Aô, chaveiro do boy Bota pra moer Aê, aê, aê Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já vi Beijem, me luzica Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é um laço aberto Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio A saudade O DJ N. Lucica Aí tem a senha Jovem 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 Jove Galera do Som Alto Motivo O seu canal de música Bosh Bosh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é incondida É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão 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 Saí à sua procura No mundo sem Tão depressa então Não me deparei com a realidade Vi que ela existe Onde existe solidão 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 Os springs Onde existe solidão Onde existe solidão Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim DJ Música Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo que passou Falo que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceu Quem não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu gostaria Que vocês Nos ajudassem A carregar essa saudade Que cada dia pesa mais Aqui dentro do coração Cante conosco Mais uma vez Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Eu morro de saudades Eu morro de saudades Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente sua janela Galera do som Alto motivo O seu canal de música No Rio Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza Eu não cantava Naquele viver Ter que preso Muitas vezes Imaginava Se eu arrombasse Essa gaiola Pro meu sertão Eu voltava Assim ó Um dia de tardezinha Veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza E como vê o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora Canarinho Pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui De volta Desde as altas Madrugada Anunciando o encardecer E o romper Malvorada Sobrevoando a floresta E alegrando Minha amada Bem feliz Por ter voltado Pra minha velha morada Ai O chaveiro do boy Bota pra moeira Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num tanto sem fim Beijem, me música Sendo na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se avossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha que vou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma E até minha alma Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte O chaveiro do boy Bota pra voer Já comprei passagem Para irem fora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocastes Por um outro alguém Já não me contei Ficar aqui mais não Levo comigo Desse amor desfeito Solidão desfeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem ama Nos braços de outro A chorar te darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Sem o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir no espaço B.J. Miluzica Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A chorar te darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto Se o pranto de quem mais Te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir no espaço Subir não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem É muita paixão Que uma pessoa Você me pede Nesta noite Que estamos juntos Que eu fique E que faça Você feliz Peço desculpas Mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino Infelizmente Eu não fui B.J. Miluzica Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confesso que sem você Não vou dormir As lendas da música Sertaneja Milionário De mais que ano O seu destino Foi construído Por suas mãos Faz dois anos Que não é minha Se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento A realidade Fica esta noite Como lembrança Do que acabou Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar Você aqui Chorando Confessa Que sem mim Não dorme Confesso Que sem você Não vou dormir Milionário Marciano Jornada Tchau, tchau. 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 Tchau.